Muito bem, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Dessa vez, vamos fazer um react, nosso clássico vídeo de react, da linha 4 do metrô do Chile. Aconteceu um probleminha técnico na semana passada, eu acabei fazendo react inteiro, e infelizmente, por um acidente do destino, acabou não gravando o vídeo. Então, estamos refazendo aqui o nosso react, e vou fazer em duas partes, para poder render mais. Então, você que gosta das nossas reações, por favor, curta o vídeo, compartilhe, deixe seu like maruto e se inscreve no canal, beleza? Você vai estar me ajudando bastante, e vai estar contribuindo para que as nossas reações sejam vistas mundo afora. Então, hoje, canal Lucas Souza, implorando para mim já, o cara está quase, sei lá, invocando a linha 17 para mim pegar, para fazer o react aqui da linha do metrô do Chile, mas nós vamos fazer sim. Duas partes, primeira parte 10 minutos, segunda parte 10 minutos. Então, vamos sem enrolar, começando aqui com a nossa belíssima, peraí, antes de tudo, deixar em 4K, né? Quero ver em ótima qualidade, e vamos começar. A gente já começa, então, com aquela famosa intro, vários triângulos, VLT, metrô e o busão passando, dando aquelas curvas fechadas, quase acertando ele, ó. O cara quase cometendo ali um suicídio. Aliás, peraí, está muito tic-tic, está certo mesmo, né? Pensava em duas vezes. Agora sim, então vamos aqui para o nosso react aqui, ó. Então, metrô do Chile, como eu já disse, um metrô excelente, ele é muito bonito, certo? A gente repara na faixa amarela, que é extremamente extensa, tem uma faixa amarela, tem uma faixa anterior amarela, né? Muito bom. Então, um metrô excelente, bela qualidade, arquitetura também muito moderna, então, está aí, né? A gente já chega, já com o metrô aí, né? Essa aqui é a nossa mistura de frota F com 2070, né? Trem especial, eu sei que ele foi testado, sabe aonde? Aqui no Brasil, em São Paulo, foi fabricado na Lapa. Então, é um trem paulista em terras chilenas, que maravilha, hein? Vamos entrar no trem agora, ou ele vai partir? Eu não sei, nem recordo mais do vídeo. Acho que ele vai entrar, vamos ver. Bom, abriram as portas da esperança, né? Muito bom, né? Vai ficar aí parado no tempo, vai pensar um pouco na vida, né? Tem a criancinha ali de pé, duas crianças sozinhas dentro do vagão, né, pô? Dentro do carro é complicado. Ó, aquela batida de porta clássica de trem da Alston e... Partiu ali. E zoom, né? Zoom com o nosso comercial aqui, que vai ser sobre a oral B, né? Mas é aquela coisa, né, meu filhão? Eu gosto mais, é de Colgate. Use Colgate, oral B, é marca de segunda mão. E partiu o trem ali, destino... Não sei, né? Não sei qual o destino dele. Mas tudo bem. Tudo bem, mais um take, né? E neste take tem um trem chegando, né, na estação. Vamos ver se é isso mesmo? Isso mesmo, trem chegando na estação. Repara aí na arquitetura, muito bonita, né, ó. Elegante, né? Realmente pra você ver que o metrô, os metrôs latino-americanos são tão bons quanto os metrôs da Europa, né? Direção Tobalaba. To Tobalaba. Então vamos para Tobalaba. Prazer engana, né? Muito bom. Barulho de aço. E... O trem está se aproximando de Lucas Souza. O que vai acontecer? E chegou o trem ali. Está desacelerando. Com toda a calma, com toda a tranquilidade. Muito bem. Vai parando, vai com calma. Vai parando e é isso aí. Frenou totalmente. Vamos entrar no trem, Lucas Souza? Vamos entrar no trem. Muito bem. Tem aí o nosso balaústria bonito. Aparece a calzedônia bonita ali. É a clássica. A calzedônia bonita entrando no trem. Fecham-se as portas da esperança. Ou não vai fechar? Não sei. Está pensando? Né? E fechou as portas da esperança, né? Muito bom. A calzedônia se sentou, né? Repare que a disposição de bancos é bastante agradável, né? Costume de um trem da alça. Tem sempre uma disposição muito boa. Ele tem um mapa de linha. A gente repara que tem a linha 4 e a linha 4A. A linha 4A tem a exceção La Cisterna, né? Que é a famosa caixa d'água. San Ramon, Santa Rosa, La Granja, Santa Júlia e Vicuna Maquena. Ok? Então, essa é a linha 4A. Não sei por que é a linha 4A. Tem uma integração ali, né? Na exceção de Vicuna Maquena. Então, tem a linha 4 mesmo. Você tem Plaza de Punto Alto, Las Mercedes, Protetora de la Infancia, né? Que é o famoso Conselho Tutelar, né? Hospital Sotero del Rio, Elisa Correa, Los Quilayes, San José de la Estrela, Trinidad, Rojas, Magalhães, Vicente Valdez, Vicuna Maquena. Então, a integração é daqui pra cá, né? Poderia ter um, sei lá, grudar o mapa aqui junto, né? Ficaria mais fácil. Macul, Las Torres, Quilin, Los Presidentes, Gilma, Temer, Lula, Bonoro, né? Grécia, Los Orientales, Plaza en Gana, Conexão com a linha 3. Pitou meu zap zap aqui. O que que tá acontecendo, hein? Deixa eu ver o que pitou meu zap aqui. Sou o Lucas Souza. Não é o Lucas Souza, não. É outra pessoa que pitou. Se fosse o Lucas Souza, já fala lá. Tô gravando o seu vídeo imediatamente. Até cortar pro zap pra mostrar pra ele. Enfim. Continuando. Los Orientales, Plaza en Gana. Ali tem uma transferência com a linha 3. Simão Bolivar. Príncipe Ilegales, Francisco Bilbao, Cristobal Colón e Tobaraba. Então temos aí as belíssimas estaciones da linha 4 e 4A do metrô chileno, metrô de Santiago, né? Se repare que o assento preferencial tem um adesivo e não é demarcado por cor. Eu acho que uma demarcação por cor valeria mais a pena, hein? Vale a pena apostar na demarcação por cor ao invés de apenas adesivos. Nossa, tô usando uma água aqui, cara. Tô seco. Hoje eu tô desidratado ao contrário do dia que eu fui gravar. Eu tava com uma garrafa de água trincando de gelo. Hoje eu tô seco, né? Isso foi de emergência, segurança, segurança, segurança e segurança, fono denúncia para 1-488. Se eres vítima de testigo de acoso, la mamas e indica el número de carro. Então tá aí, né? Em espanhol e em inglês, né? Se você for testigo de acoso, né? Por favor, chame o SMS denúncia aí. Que é só 4 números aqui. Você tem que chamar o SMS denúncia com 9 números, né? Olha o marreteiro. Olha o marreteiro no trem. Ei, maravilha, hein? Esse trem provavelmente não tem ar-condicionado. Ele só tem ventilador, pelo que aparenta, né? Então ele é um trem que, bom, poderia tá mais moderno, né? Mas tudo bem, tudo bem. Tá bonito o trem, mas deveria ter ar-condicionado. Só esse ventilador aí não ajuda muito. E vai partir o trem. Zoom! Maravilha. Vamos passando a estação. O Lucas vai filmando o salão. Esses belíssimos balaústres. Não sei se é de ácido oxidável ou se é de alumínio. Mas tá bonito. Tá bonito. Tá bacana. Tá muito bom. Então, é isso aí, né? Vamos andando um pouco mais. Com toda a calma e tranquilidade, né? O que mais nos espera nessa belíssima viagem de trem? Viagem de metrô em Santiago del Chile. Espero que coisas boas possam aparecer. Ali tem um mapa da rede, né? Que tá como... Plano de rede... Plano rede de metro, né? Metro Network. Tem as linhas ali. Uma rede muito bem distribuída. Eu achei muito bacana a rede de metro chileno. A hora de libertar a los presos lautarinos, rebeldes e subversivos de pueblo. Pueblo. É estrelinha pra cima, MJL, né? Olha, não sou muito defender preso, né? Quem tá preso... Tá preso e tem que pagar, né? Tem essa não, né? Cadê? Já tá cheio de gente. Então, eu não vou defender esses caras não, né? La Revolución. Tem que defender a justiça, né? Ih, filhão, ó. Pampers, ó. Se você usar a camisa de Vênus, você não vai ter que se preocupar com pampers, né? É, o tiozinho, ó. Não viaja. A gente tá na pandemia fase emergencial, filhão. Tá todo mundo morrendo. Use máscara, óleo em gel e fique em casa. Não vai ficar viajando ou não, meu amigo. Ninguém tem dinheiro mais, né? A gente tá aqui no limite do limite. Fazendo react para ganhar nossos 20 centavos de cada dia aqui no canal. Porque no canal não rende nada, né? Uma tristeza, né? Se dependesse do dinheiro, eu já teria parado esse canal faz anos. Mas não. Eu faço porque eu ainda tenho amor pelo tema, né? Tenho amor pela ferrovia. Então, vamos lá. O trem vai andando. Repara na plaquinha maravilhosa. O Wide Gangway aí. Sua placa metálica no chão, né? Fazendo uma boa separação. O Caçoso deve dar um close na plaquinha agora. Ali, ó. Vamos lá, falou Caçoso. Dê um close na plaquinha. Mostre seu orgulho nacional. Seu orgulho, seu bairrismo. Mostrando a plaquinha que é de São Paulo. Vamos ver se é mesmo. Né? Tá filmando o Gangway aí. Tem que vir a filmar a plaquinha. Isso. Dá o close. Dá o close. Show de bola em 2005. São Paulo, Brasil, hein? Olha. Olha o orgulho nacional, hein? É, se ele não tem de 2005, até que faz sentido ele não ter ar-condicionado. Ele não tem até que bonitinho pra época, né? Achei bem interessante. Né? Muito bom. Vamos dando aí. Tem esse Gangway. Ele não tem sanfone. Ele tem essa cobertura aí que é diferenciada. Achei interessante, né? Não tem todo aquele corrugado. Não tem toda aquela sanfona toda. Aquela coisa maluca. É mais fácil colocar uma separação desse tipo aí, né? Mais lisa. É agradável aos olhos. Fica mais bacana, né? Muito bem. O trem vai andando aí com toda a calma, toda a tranquilidade. Estamos em sete minutos de vídeo, né? Ó, lâmpadas azuis vão aparecendo na tela. O que está acontecendo? Outro trem aí na... A esquerda do trem. Muito bom. Vai... Tá um barulho aí de trilho. Parecia uma buzina, mas não é, né? Muito bem. O trem vai parando. Estamos na estação. Será que o Lucas Souza vai descer do trem pela primeira vez? Né? Deu a PA mil anos atrasado, meu amigo. Deveria ter dado a PA antes. Saiu do trem. Deu aquele corte, né? Maravilhoso. Fecha-se as portas. A esperança. E vai andar o trem? E vai andar o trem, ó. E foi embora. Muito bom. O Zoom. Ali você tem ali os assentos, né? Sem encosto, mas, né? Pelo menos tem os lugares pra sentar, né? Tem o nosso rap espanhol, né? Muito bom. Fecha-se as portas da esperança. E agora vai andar, né? Bora lá? Foi andando. Repare na parede da estação, cara. Totalmente limpa. Refletindo quase que na sua totalidade. O corpo da estação aí, ó. Você vê que o negócio é bem cuidado. É limpo. Metrô limpíssimo, hein, cara? Metrô realmente muito bonito. Limpo pra caramba. Tá de parabéns, hein? Fecham-se as portas da esperança. Tem a tia ali de laranja do Partido Novo. A tia de pós olhando pro Lucas Souza ali com a cara de esquisita. E partiu o trem ali, né? Mais uma vez, né? Chegou o trem ali na outra plataforma, né? Muito bom. São duas semi-unidades, né? Aparentemente são três carros cada. Eu não reparei muito bem, mas parece que são três carros cada uma, né? Enfim, muito bem. Parou o trem ali. Excelente, né? Uma bela parada. Pra fechar as portas, essa é a esperança. Aí tem algum calor ali abanando dentro do trem. Acho que é uma calzedônia. Ou não, né? Não sei. Não dá pra ver muito bem. A última vez que eu falei que era uma calzedônia, eu tinha me enganado. Era o Marco. Aliás, um abraço pro Marco ali. Nosso inscrito chileno, né? Ele que fala um portunhol bacana. Um abraço pra você aí, Marco. Espero que venha pro Brasil pra ver o nosso metrô, né? Se vier, eu vou ter prazer de te conhecer pessoalmente. Então, pessoal, é isso aí, ó. É 10 minutos e 20 segundos. Nosso vídeo tem 20 minutos e 40 segundos. Então, metade aqui. Então, a partir dos 4h20, a gente continua o nosso vídeo aí, mostrando o restante do vídeo. Tem muita coisa legal. Já dei uma espiada já pra frente. Então, fiquem espertos que só tem coisa boa ali pro familiar. Mostrando que essa linha realmente é uma das mais bonitas ali de Santiago. Achei sensacional. Então, gostou do vídeo? Se inscreve aí, certo? Eu não consigo mandar o áudio pro Lucas Souza aqui agora, né? No meu zap, porque eu tô utilizando o microfone. Mas, de qualquer forma, um salve aí pro canal Lucas Souza, que tem cedido, gentilmente, os vídeos pra fazer o React, ok? Eu vou ficando por aqui. Até o nosso próximo React, parte 2, que sairá em breve. Até mais.